O pancadão faz a galera balançar, o sertanejo faz o povo levantar, o pancadão faz a galera... 10 horas e 22 minutos, 10 e 22, desta sexta-feira, hoje dia 10 de novembro de 2023. E nesse horário, como estávamos anunciando, está presente aqui conosco a gestora do Hospital de Caridade de Canguçu, Miriam Noitzling, que vai conversar com a gente e você vai, a partir de agora, já estar nos acompanhando na nossa página no Facebook, Rádio Cultura M1030, também no YouTube, no Instagram e no TikTok. Com muito prazer, mais uma vez estamos recebendo a Miriam Noitzling, gestora do Hospital de Caridade de Canguçu, que faz um trabalho excelente, um trabalho maravilhoso, nesses tempos que o hospital agora está sobre nova gestão. E o hospital está com uma data muito bonita, uma data muito especial, e que a gente, com muito prazer, está recebendo ela para falar sobre este dia, dia de aniversário do Hospital de Caridade de Canguçu, completando 75 anos. Quantas pessoas já viveram esse hospital, a comunidade inteira, e sabe da importância dele para a nossa comunidade. Primeiramente, um bom dia, prazer muito grande recebê-la aqui. Bom dia, Mauro, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, também é uma grata satisfação de estarmos novamente aqui na rádio. E hoje, para fazer um convite muito especial à comunidade canguçuense. Não somente à comunidade canguçuense, à comunidade em geral. No próximo dia 14 de novembro, então, o Hospital de Caridade de Canguçu estará completando 75 anos de história. Então, esses 75 anos, com certeza, não poderiam nos deixar passar em branco. O próximo, então, dia 14 de novembro, a gente estará promovendo um jantar dançante, em comemoração, então, aos 75 anos. Acontecerá na sede social do CTG Sinuelo, aqui na cidade de Canguçu, a partir das 19h. Então, primeiro momento, a gente terá um momento de pequenas homenagens. A gente vai passar um vídeo institucional contando um pouco da história dos 75 anos do hospital. Logo após, então, será servido um buffet bem variado, bem gostoso, para a comunidade em geral. E, logo após, a gente vai servir também sobremesas. Quem quiser adquirir, a gente terá sobremesas à disposição. Uma copa bem variada também. E, logo após, a partir das 22h, muita música, muita dança. Com a animação, em primeira vez, então, o Marcos Werner, é o homem-banda. Ele toca vários instrumentos ao mesmo tempo, com um repertório super variado. Então, a família pode vir com a família toda. A gente vai colocar músicas bem variadas para o pessoal, então, se divertir e comemorar conosco esses 75 anos. E, logo após, então, do Marcos Werner se apresentar, teremos o Complexo Magma, também com músicas bem variadas, para animar, então, o pessoal que estiver comemorando conosco. Pois é, Luiz, esse, o Marcos Werner, a gente já ouviu falar, não tive a oportunidade ainda de assistir, mas ele é um músico só em vários instrumentos. Muito legal. Tem, a gente acompanha ele nas redes sociais, então, ele está em diversos eventos, e será um prazer recebê-lo na sede social do CTG Sinuelo, então, para abrilhantar, para animar a nossa festa. Algo diferente, né? Bem diferente, então... Para mudar um pouco o cenário de que todas as festas é sempre uma banda, embora as nossas bandas aqui sejam boas, mas é uma atração diferente. Nós até tínhamos pensado em colocar uma banda também, mas como as condições financeiras não estão lá muito boas, a gente não pode colocar um preço muito alto também no valor do ingresso, porque as pessoas não conseguem adquirir. Então, a gente colocou um preço bem acessível para o pessoal participar e comemorar conosco. O ingresso, então, está à disposição, a gente tem ingressos à venda com a comissão de eventos, que está organizando, então, este evento, e também na recepção do hospital. Quem quiser, então, adquirir, quem ainda não adquiriu esse ingresso, poderá nos procurar, ou pode me ligar, mandar pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, então, pode nos chamar e a gente tem esses ingressos à disposição. Provavelmente, até segunda-feira, então, a gente estará vendendo esses ingressos, não deixe para a última hora e participe conosco. Com certeza, 75 anos, muitos de nós que estamos aqui escutando a rádio, já passamos pelo hospital, por momentos bons e também por momentos não tão bons. Então, a gente tem muitos motivos para agradecer, muitos motivos para comemorar. São 75 anos de história. A gente sabe que o Hospital de Caridade de Canguçu já passou por muitas dificuldades, no final de 2018, foi um ano muito difícil para todos nós, principalmente os funcionários da instituição naquela época. Depois disso, veio a pandemia e a gente conseguiu superar todas essas dificuldades. E hoje, a instituição está em um outro patamar. Então, a gente já consegue planejar e programar outras atividades, outras especialidades na instituição. Então, nada melhor do que comemorar conosco esses 75 anos. Então, a gente pede para que a comunidade que esteja nos escutando, participe conosco, compre, adquira o seu ingresso. É uma maneira também de colaborar com a instituição. E é uma maneira também de agradecer por alguma coisa que o hospital conseguiu beneficiar, ou salvar uma vida, ou dar um alento naquele momento difícil que a população de Canguçu e da região também passou. O Hospital de Caridade é referência também para a região. Nós atendemos pacientes de outros municípios. Então, tem muitas especialidades que a gente atende. E todos os dias estamos ali à disposição da comunidade. Pois é, esses 75 anos marcam também algo que a gente não pode esquecer. Quem não precisou do hospital nesses 75 anos? Tem pessoas hoje com 75 anos que nasceram ali. E outros tantos de tantas regiões, não só aqui em Canguçu, pessoas de outros municípios que vieram a ser atendidos pelo Hospital de Caridade de Canguçu, há 75 anos devia ser referência. A gente não sabe da história. E aqui também, como é hoje, para a região sul, porque talvez eram poucas as instituições para atender. E, quem sabe, naquela época já era referência de outros municípios que hoje vêm a Canguçu para buscar o seu socorro, para buscar o seu atendimento. Então, a gente sente que não tem, acho que, ninguém dentro do nosso município e um dia, se não foi ele, mas uma pessoa querida, um parente, um amigo, que não precisou. Então, são serviços prestados nesses 75 anos que não dá para contar. Não, não tem. E, na verdade, é uma forma também de agradecimento a todos que passaram nesses 75 anos. Desde quem construiu o Alicerce, a primeira estrutura do hospital, depois vieram outras ampliações, e hoje a gente tem uma estrutura física muito boa. A gente consegue ter muitos serviços à disposição da comunidade pelo planejamento, por todas essas pessoas terem passado por isso e terem auxiliado para que o hospital seja o que é hoje. Então, é uma maneira de a gente agradecer a todas essas pessoas, o pessoal, os funcionários, os funcionários, o pessoal das diretorias antigas. Hoje a gente não tem uma diretoria instituída, porque ela está sob gestão municipal, mas a gente já teve muitos presidentes, muitas diretorias, e todas elas deram a sua contribuição, cada um de alguma forma especial. Isso também é história. A gente precisa relembrar esse tempo, porque nada se faz sem mãos, sem a equipe. Então, é muito gratificante eu estar passando por isso esses 75 anos, estar à frente da gestão do hospital e comemorando, então, esses 75 anos de vida da instituição. Pois é, de tantas pessoas que passaram, tanto pela presidência, direção, funcionários, e tantas pessoas que, de uma forma ou de outra, colaboraram, você também é uma pessoa que pegou um período que não estava bom, e para você também foi um desafio. E hoje você pode estar alentada, porque muitas coisas, talvez no início você dissesse, como é que eu vou fazer isso? Mas hoje, mas tem muita gente também te auxiliando, né? E hoje o hospital é uma realidade muito diferente de há poucos anos atrás. É, com certeza, acho que foi um dos desafios maiores da minha vida, né? Com certeza a gente teve que estudar muito, a gente teve que aprender, eu digo, todos os dias a gente está aprendendo um pouco. Uma aprendizada. Isso, e fico muito grata pela equipe que a gente tem lá no hospital, né? Uma equipe capacitada, qualificada, que nos acompanha diariamente, né? E que faz o hospital funcionar de todos os setores, né? Eu digo, é uma engrenagem. Se a higienização não está bem, isso vai refletir na enfermagem, isso vai refletir no atendimento à população. Então, todos precisam estar bem, precisam estar dando o seu melhor para que a população consiga ter esse suporte necessário, quanto mais precisa. Porque no hospital ninguém vai porque quer. No hospital procuram porque tem necessidade, porque tem uma dor, porque tem um tratamento que precisa ser realizado. E isso, o hospital, então, está de portas abertas para atender a toda a população em geral. Passamos por muitas dificuldades, né? A gente lembra, na época da pandemia, também foi um desafio muito grande, mas conseguimos superar. E hoje, estamos planejando, provavelmente em pouco tempo, a gente estará com o Ambulatório de Traumato-Ortopedia à disposição da comunidade. Isso é um trabalho também de muitas mãos, para que mais um serviço esteja à disposição da população de Canguçu e também da região. Bem, se a gente fosse falar sobre todos os atendimentos e novos atendimentos que estão chegando a cada momento, novos equipamentos, né? O hospital se capacitando para muitas outras atividades que se fazem necessário dentro de uma unidade de saúde, como é o nosso hospital, a gente pode relembrar, assim, os anos, né? Que a UTI foi reativada, a saúde mental é outro passo muito grande, né? Que tem ali junto, né? A fisioterapia... Sim, maternidade, pediatria, nosso pronto-socorro... São tantas coisas, né? Os exames laboratoriais, hoje a gente tem um laboratório próprio, totalmente automatizado, profissionais capacitados, então a gente atende SUS, particular, convênios, as pessoas entendem que o hospital é somente SUS. Não, nós atendemos, podemos atender 60% SUS, mas 40% nós podemos atender particular e convênios. E muitas vezes as pessoas acabam não sabendo que a gente tem esses serviços na instituição. Os exames de imagem, raiz-x, ultrassom, tomografia, ressonância, tudo isso a gente tem à disposição da comunidade. Então, quem precisar de algum desses exames, precisar... Agora nós temos o ambulatório também, tem alguns profissionais que estão atendendo na instituição, a gente tem um ortopedista, um traumatologista que atende conosco por agenda, então pode se informar conosco. A gente tem também gineco, clínico geral, atende então em nosso ambulatório e está à disposição da comunidade. Realizamos curativos, trocas de sonda, tudo isso à disposição. Então, o pessoal que estiver nos escutando, precisar desses serviços, tiver alguma dúvida, sempre pode nos comunicar. A gente tem o telefone à disposição, o nosso telefone residencial, 3252-1100, ele também é WhatsApp, então pode enviar a sua mensagem, um de nossos atendentes estará dando o retorno necessário e esclarecendo as dúvidas que a população precisa. O agendamento também pode ser feito via WhatsApp, então o laboratório tem algum exame de sangue, de urina que precisa fazer, pode mandar a requisição e a gente vai estar dando todas as informações necessárias para esse pessoal não precisar ir até o hospital para poder fazer o seu agendamento. A gente consegue fazer via telefone, via WhatsApp. Que beleza. Uma pergunta que sempre as pessoas fazem, até para nós aqui na rádio ou na rua, as pessoas perguntam, a gente sabe que o hospital, já de outras gestões, veio com um problema de dívidas com a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Hoje tem a unidade de energia solar que ainda não foi colocada à disposição. Como é que está esse trâmite? Na verdade, é um processo que está em via judicial, porque nós temos uma dívida muito grande com a CE e eles alegam que a gente precisa pagar essa dívida ou pelo menos renegociar essa dívida para conseguir ter o protocolo de acesso para a liberação da usina de energia fotovoltaica. Nós já tivemos algumas tentativas de conseguir esse acordo, mas não se chegou a esse acordo, então está via judicial. E seria assim, talvez, o pagamento de 50%? Isso, a nossa ideia, a nossa proposta foi de pagar, porque hoje a nossa conta é em torno de 70, 80 mil reais por mês, a gente pagaria metade, porque o que a gente consumiria, a gente produziria de energia é em torno de 50% desse valor. Então, o que a gente produziria de energia ficaria para pagamento da conta antiga e pagaríamos a conta mensal. Então, na verdade, a gente conseguiria diminuir um pouco o quantitativo do que está, o que estamos devendo e também conseguiríamos pagar a conta mensal. Mas não se teve esse entendimento, então a gente entrou via judicial e estamos no aguardo. Como as coisas judiciais também são bem morosas, a gente está no aguardo. É complicado, é difícil, porque as placas já estão instaladas há um bom tempo, a gente tem agora a segunda remessa, que a gente vai instalar nos próximos dias, a gente está esperando o tempo melhorar, porque a gente precisa fazer uma terraplanagem nos fundos ali para conseguir instalar a segunda parte dos módulos de energia fotovoltaica. E, nesse meio tempo, a gente espera que a Justiça nos auxilie para que esse processo seja finalizado o quanto antes e a gente consiga colocar em prática a produção dessa energia tão importante para a instituição. Pois é, tomara a Deus que breve, breve, seja resolvido esse problema. E vamos falar de coisas boas, que é a acessibilidade de amanhã. Quero que você nos coloque, o nosso público, que já ouviu um pouco, mas aqueles que ainda chegaram um pouquinho atrasados, não ouviram o início da entrevista. Amanhã, 75 anos... Amanhã, dia 14. Amanhã é sábado. A gente está muito acostumado com as festas de sábado. Mas, dia 14, que é uma terça-feira... Véspera de feriado. É, véspera de feriado. E é o aniversário dos 75 anos do Hospital de Caridade de Canguçu. Então, gostaria que você reforçasse esse convite ao pessoal. Sim. Então, quem estiver nos escutando, pode adquirir o seu ingresso. Está à disposição na recepção do hospital. Está também em mãos dos participantes da comissão de eventos. Eu também tenho ingresso à disposição. Então, pode nos procurar. Está com um preço bem acessível, para a comunidade, R$ 40. Então, participa do jantar e participa do baile depois. Quem não quiser participar do baile, poderá jantar, ficar um pouco conosco e depois fica à disposição. Para funcionários, a gente fez um preço de R$ 35. E crianças de 5 a 10 anos pagam R$ 20. E quem quiser participar somente do baile também, a gente vai ter ingressos a R$ 20 para a população em geral. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou através de PIX, que a gente tem uma conta específica para doações que a gente recebe do hospital. E a gente, então, colocou essa conta à disposição para poder fazer essas transferências, esses valores via PIX. E depois, para a gente conseguir fazer a prestação de contas também. Então, fica um convite muito especial a cada um de vocês. Como more conosco esses 75 anos de história da nossa instituição, com certeza você ou sua família já precisou do hospital. E hoje a gente tem o momento de agradecer por esses 75 anos de história. Então, no próximo dia 14 de novembro, na sede social do CTG, sinuê-lo a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado muito especial. Está aí o convite aí da gestora Miriam Notzling, do nosso querido Hospital de Caridade de Canguçu, completando 75 anos de atividade. É uma história, né? Muito obrigado pela sua participação e retornaremos em outra oportunidade. Muito obrigada. A Rádio Cultura sempre à disposição. Ontem mandei mensagem pedindo esse espaço. E com certeza a Aline já conseguiu, então, esses minutinhos para a gente falar para a população em geral. Então, muito obrigada, Rádio Cultura. Desejar um bom dia e um bom final de semana a cada um de vocês. Pois, olha, aqui vem uma pergunta agora de última hora, o Miriam. Isso aqui é uma coisa que era a tradição das emissoras de rádio. Valéria Quintana. Bom dia, Mauro. Bom dia, Miriam. Queria saber por que não estão liberadas que as emissoras de rádio possam tirar as notícias das pessoas internadas no hospital, que eram, anteriormente, era muito divulgado. Mas foi depois, foi através da pandemia, né? É, na verdade, a pandemia que nos deu um pontapé para que... Na verdade, realmente, as pessoas não podem... Porque a informação que a gente tinha antes era dos familiares. O boletim precisa ser passado pelo médico para colocar a informação de como o paciente está. As informações que eram coletadas era que o acompanhante perguntava como é que o paciente está. Ah, está bem, está melhor, precisa de mais alguma informação, então vai colocar a avaliação ali. E não é essa a informação correta que se necessita. E como tem a função da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa cuidar muito o que vai ser divulgado nas redes sociais, em qualquer meio de comunicação. Então, na hora da internação, a gente já pergunta para o paciente ou para o acompanhante se ele quer que o nome dele seja divulgado na rádio. Então, tem... Aí ali a pessoa assina, coloca sim ou não. Se ela disser que sim, então o seu nome vai estar sendo divulgado na rádio, mas não vai postar como está o estado de saúde dela. Só vai dizer que está em determinado quarto e a localidade de onde que é. Então, essas informações a gente consegue passar. O restante nós não conseguimos passar, porque são dados sensíveis e não podem ser divulgados. Muito obrigado. A Terezinha Hot Show do Bastos está ligada com a gente lá em Guaíba. Mandando um abraço aí para o Mauro, a Miriam. Obrigado. Então, são pessoas que estão sempre ligadas. Então, a informação aí para essa senhora que nos pediu está dada pela Miriam. E nós estamos encerrando mais uma entrevista aqui no nosso programa. Ainda teremos hoje mais entrevistados que estão chegando. Daqui um pouquinho, 11 horas, nós estaremos conversando com eles. E vamos aos nossos comerciais. E em seguidinha retornamos com a sequência do nosso programa. Cultura Cultura Macro Atacado Krolov Info